Planeta, pode até parecer que habitamos a mesma esfera geográfica, mas viver é uma experiência única para cada ser humano que está nessa terra. O escritor Leonardo Boff diz que todo ponto de vista é a vista de um ponto e cada um lê com os olhos que tem e interpreta a partir de onde os pés pisam. Foi inspirado nesse pensamento que nasceu a série De Onde Os Pés Pisam, uma compilação única de depoimentos narrativas de diversos jovens que habitam diferentes perspectivas e realidades. No encontro de hoje, ouviremos através dos olhos de três jovens, Vanessa, Victor Antelmo e Bitor Sik. Meu nome é Vanessa, tenho 28 anos, sou moradora do assentamento de Franco da Rocha, assentamento de Dom Tomás. Meus pais estão na luta do movimento há mais ou menos 20 anos, passamos por muita dificuldade, tanto financeiro, passamos fome, mas depois que a gente entrou no atampamento a gente só foi crescendo. Eu sou uma pedagoga, fiz um curso de pedagogia da terra pela Universidade Federal da UFSCar, e o curso também foi uma parceria com o PRONERA, que também é uma política afirmativa, para colocar pessoas do campo, camponeses, indígenas, quilombolas, dentro das universidades federais. E também é um programa que também está muito ameaçado nesse desgoverno, enfim. Tenho uma filha, uma filha de dez meses agora, ela se chama Unaí. Tem um companheiro também, que caminha comigo nessa luta da vida, e acho que é um pouco isso. Sou filha da dona Bete de Sopá, o peruano. Oi, muito prazer, meu nome é Victor Antelmo López Soto. Eu gosto de ser chamado de Victor Antelmo, que a maioria erra com Antelmo. Eu sou do México, tenho dois anos, já quase três aqui no Brasil. Eu sou costureiro, com uma especialidade em roupa masculina e acessórios. Eu estudei e continuo estudando, tanto costura como poesia, e me alimentando de conhecimento. Aguja e letra. Conhecimento brasileiro, né? Estou lendo bastante. Marco com jabón, o sedoso retasso da língua. Cultura brasileira. Com tijeras ciegas, corto delicadamente, os sesgos suficientes para enmendar algum arcaico alfabeto. Eu sou nascido em Tijuana, Baja California. Mais cirílico que ocidental. Pequena cidade, idealmente popularizada por Manu Chao. Ele vai nos letras com tinta chino. Tenho 26 anos. Coço palavras rapidamente, com medo de rir meus dedos. A aguja não distingue entre algodão, piel ou tecido adiposo. Queria agradecer a vocês que estão ouvindo. Queria mandar um abraço virtual ou físico. Eu deixo para depois. E quase como um milagro, consigo plasmar em um panuelo Minha letra, minha sangue e minha poesia. Quero desejar-lhes uma larga e próxima vida. Muito obrigado. E aí, moço, bom? Eu sou o Bitor. Eu tenho 27 anos. Gosto muito de fazer vídeos para a internet. E mostrar um pouco mais sobre a minha cultura e as minhas tradições. Mas não para me exibir. Só para desmistificar um pouco sobre o assunto. E tentar acabar um pouquinho com o preconceito que tem. Porque a gente morava em barraca não era por falta de dinheiro ou alguma coisa assim. Era por opção mesmo que a gente queria para manter as tradições. Existem teorias e tem vários grupos. Tem os Roms, que é a minha etnia. Tem os Caloms, que são os que mais moram em barraca hoje em dia, quando a gente estiver na rua. Tem o Cinti, que eu mesmo não conheço nenhum. E esses dias eu descobri que existe o Roman e Tchau. Também não conheço nenhum. Esses Roman e Tchau tem até uma série dele. Como é que fala que não? Fique Blydins, alguma coisa assim. Eles são gangsters, em Londres. E a série até meio que contribui para o preconceito. Porque eles são ladrões e tal. Guardem seus cavalos que os ciganos estão chegando. Tem disso que os ciganos, quando ficam muito velhos, estão demorando para casar. Tipo, muito velhos, 20, 21 anos, já estão velhos. Estão demorando para casar e ficam para titio. Aí, com preconceitozinho, eu fiz essa paródia para surfar nessa onda. A gente morava na periferia, lá em São Paulo. A gente morava numa favela que estava recente formando, né? Jardim Paraná. E eu tinha... Minha mãe, ela estava passando por muitas dificuldades financeiras. E a gente morava num barraco de madeirite. E meu pai tinha uma mini oficina, assim, espremidinha no meio da... Indo para sair do barraco mesmo, na porta de saída, né? E eu estava me espremendo para sair. Eu tinha um aninho. E eu estava me espremendo para sair. E eu tenho que passar pela cadeira do meu pai. E aí ele falou... Já vai sair para a rua, né? Aí eu falei... Eu? Imagina! E eu tenho essa lembrança ainda, porque para mim era um sonho. Mas a minha mãe falou que isso realmente aconteceu. E eu tinha um ano. Bom, tenho que cabocar um pouco aí na bagunça da minha memória. Mas eu diria que foi descendo a Rumorosa, que é uma montanha que separa a Tijuana de Mexicali. Que eu olhava do ônibus para baixo da montanha, cheio de diminutos carrinhos e caminhões que tragicamente cairam da montanha para o abismo. E da estrada que cruza essa montanha, dá para ver os minúsculos carrinhos e caminhões. Eu acho que é... Mas bem pelo... Pelo temor que dava atravessar essa montanha, eu acho que essa lembrança ficou muito bem guardada. Seria um passeio em Goiânia. Eu, minha mãe e uma prima minha, onde a gente estava num ponto turístico em Goiânia, na Praça do Chafariz. E ela comprou um sorvete para mim e eu deixei o sorvete, fiquei tudo na minha roupa. E ela me deu banho nessa praça onde tinha um chafariz. É a primeira memória, assim, que eu lembro. Para mim, Deus são energia. Acho que é isso. Todo mundo troca energias. Inclusive, a questão da morte também. Acredito que a gente troca... É sempre essa energia da vida. Então, para mim, Deus é essa energia. Ela não tem forma, ela não tem gênero. Uma vez, eu sou uma pessoa LGBT. E eu sempre ouvi da minha mãe e do meu pai que isso era coisa do demônio, né? Que Deus nunca ia permitir que eu vivesse do jeito que eu quisesse viver. E isso me doía muito. Isso daí era uma coisa que eu não conseguia viver bem sabendo que Deus ia me castigar por isso, sabe? E aí, quando foi um dia, eu estava passando por um retiro espiritual, assim, né? E aí, eu vi várias formas, várias formas. Eu tive um sonho, que no meu sonho eu estava vendo várias formas. Eram umas formas muito estranhas. Não tinha identidade, nem parecia com o humano. Parecia umas bolhas. E de várias cores. Aí, era uma voz, né? Uma voz feminina falando comigo, mas no sentido de falar, olha, você acredita que o seu Deus seja assim. E outras pessoas acreditam que Deus são de outras formas. E Ele é de todas as formas que todo mundo acredita que é. Mas... e Ele ama todo mundo do jeito que escolhecer. E esse sonho, para mim, foi uma revelação, porque foi o que me acalentou, assim, e que fez com que eu percebesse, de fato, que... que Deus não era esse... Deus que castiga, que nada disso, né? E por conta dessas várias formas que eu sonhei, eu acredito que... todas as visões são válidas de Deus, né? Mas eu acredito que seja muito essa energia. Para mim, flui como energia, né? Na minha corta existência, acho que vagado um pouco para cada lado, eu diria que... tudo provém de natureza divina. Eu diria que... não é um Deus, sino uma divinidade que habita... no que fosse natural, propriamente, não agora, que um prédio, para mim, não é divino, mas uma árvore é, um bicho é. As pessoas temos uma divinidade, em parte. porque uma imagem de Deus concreto, monoteísta, ou politeísta, eu não acho já necessário para mim. Eu acredito que todo natural é divino. Provém de uma natureza divina, melhor dito. Para mim, Deus existe sim. Entre feminino e masculino, o que foi passado até então, a gente acaba crendo que é masculino. Mas eu acredito que ele não tenha gênero, que ele seja um ser de luz que... apenas existe. E onde foi a criação... Ele criou tudo, e que habita no céu, num céu imaginário, porque sabemos que acima não tem um céu físico, onde que Deus está lá. Mas eu acredito que ele seja tudo, o criador de tudo, e que ele exista sim. O dia que eu amanheço é com o sorriso da minha filha, me acordando seis horas da manhã. E aí a gente tem que preparar o café dela, toda essa rotina com ela, colocar musiquinha, ela já amanhece cantando, feliz. Tem que se organizar, que aí às vezes a gente... Eu não consigo fazer muita coisa com ela, inclusive na Terra, não consigo. Porque ainda ela é muito nova, depende muito de mim. Então, por enquanto, eu só estou me dedicando a ela, assim. A maternidade. E é muito louco, porque a maternidade é 24 horas, então o meu dia acaba com ela. Quando ela dorme, eu falo assim, ah, tá, agora eu vou trabalhar, vou pesquisar as coisas do meu trabalho, e tal, não sei o que, não é? Isso só fica na cabeça, porque no corpo eu já estou dormindo, já estou dormindo com ela, quando eu vejo já é 10 horas da noite, já fico, ai meu Deus. Amanhã tem que ser. Tem que trabalhar. Eu acordo, tomo aproximadamente meio litro de água de um gole só, medito uns 20 minutos, e daí começa o dia, faço o que eu fiz da manhã, escovo os dentes, me troco de roupa, e a rotina diária. E antes de dormir, eu tomo aproximadamente outro meio litro de água, de um gole só, e faço cinco minutos de reiki. Para mim, ser cigano, muita gente confunde uma religião. Ser cigano é o meu estilo de vida, é o que eu sou, eu não sei não ser cigano. Então, é acordar e entrar na rede social, onde você vê que todas as pessoas são ciganas, e você já, assim, interagir com todo mundo ali, entender o que está acontecendo na comunidade, isso de manhã. Na hora do almoço, você vê alguém brigando, e comentando sobre o porquê que estão brigando, um devendo o outro. Na hora de dormir, você conversar num grupo de mensagem com os amigos, que são ciganos todos, e está ali, vivendo 24 horas sendo cigano. Não sei o que é não ser cigano. Para mim, ser cigano é tudo. É o momento que eu respiro, que eu tomo água, ou que eu converso com as pessoas. Olha, até tem um sonho, que de vez em quando eu sonho ele, mas ele não é, ele é uma data meio emblemática, que foi no nascimento da minha filha, que ele foi uma data de muita alegria, mas também de vários traumas. Então, isso é um sonho que vem sempre recorrente, sempre alguma lembrança, sempre esse sonho me faz lembrar de alguma cena desse momento, assim, sabe? E aí, eu vou confessar que isso dói, dói muito. A gente quer pôr péreo, acabou de ter o bebê, nossa, essas lembranças, é um trauma, né, para ser curado, ser superado, né? A gente tem todo um sistema hospitalar, né, que não é humanizado, é isso. É, é, é isso que faz o trauma, não é nem o parto. Muito, esporadicamente, eu sonho que eu, quase que flutu, a uns 20 centímetros do chão, as ruas da, da minha cidade, lá na casa da minha mãe, um tempo bem, bem atrás, quando a rua nem sequer era pavimento, era rua de terra, era, poucos carros na rua, eram poucas casas na rua, eram, as mesmas, as pessoas de sempre, mas, tudo é tão nostálgico, sabe? Mas, muito esporadicamente tem esse sonho, mas, faz tempo que não sonho. Tudo, qualquer coisa que você sonha, já é um tipo de superstição, todo sonho tem um significado, principalmente, quando sonhamos com alguém que já faleceu, e foi embora, que significa que ele está trazendo uma mensagem. E também, em sonhos, os falecidos, passam para nós o desejo deles. Recentemente, teve, ontem de ontem, na verdade, ontem de ontem, teve um caso que o bisavô da minha esposa faleceu, e ele vem em sonho, falando que tal pessoa ficasse com a chave do caixão dele. eu moro na mesma região da minha mãe. E aí, eu tive que vir para a cidade para ficar mais perto do trabalho, porque eu não conseguia me locomover lá do assentamento. Mas a ideia é trabalhar, ajuntar um dinheiro, voltar para lá, e começar a produzir de fato. Eu estou aqui, mas eu estou lá também. Então, todo dia eu estou nessa correria de ir para lá, começar a produzir. eu e meu companheiro, a gente está com um projeto lá de cisterna para fazer irrigação. Então, hoje, o que eu olho é ainda uma vista boa de um pequeno bairro, de pessoas que ainda têm galinhas, têm vacas, mas o que eu gostaria mesmo de olhar era a nossa produção, a nossa plantação, tudo já funcionando e a gente comendo bem. Daqui eu enxergo uma pequena floresta de... Eu acho que são eucaliptos ou alguma árvore similar, comprida, bastante verde. E eu acho que gostaria de olhar isso, porque eu não gosto muito de estar olhando o prédio. Eu enxergo da janela da minha casa um galinheiro. Eu moro no interior do Goiás e o meu vizinho aqui de janela, ele tem um galinheiro. Ele mora de um lado e do outro lado ele tem um galinheiro gigante. Inclusive, que os galos cinco da manhã começam a tocar. Fora isso, eu enxergo quase toda a cidade, porque o meu apartamento fica na região mais alta da cidade, que eu enxergo bem. Eu acho que eu não gostaria de enxergar nada muito diferente, não. Eu gosto do que eu enxergo. Olha, ele nem é um lugar tão bonito assim, mas é que eu tenho tanto carinho por ele que ele se torna bonito. que é um assentamento que é um assentamento lá de Itapeva. Ele só tem pessoas carinhosas comigo e todos os meus companheiros de militância, de... né, e eu toda vez que eu vou lá eu aprendo coisas diferentes, eu aprendo coisas de medicina, de massagem, de preparados de ervas, eu aprendo a plantar com outras coisas, sabe, dicas de outros moradores, ah, soluciona sim esse problema. Então, toda vez que, pra mim, esse lugar ficou muito mais que lindo, sabe, é um lugar acolhedor, é um lugar que eu sei que eu posso ir e que vai ter gente que... e tem muita pessoa que me acolhe lá com muito carinho e com muito conhecimento, muito aprendizado também. Eu falo que onde eu venho a chuva não existe e as árvores são um mito, eu venho do deserto, então, pra mim, ver verde é quase que surpreendente. Na verdade, assim, que eu possa abrir a gaveta das minhas lembranças e puxar o primeiro que me vem à mente, eu fui seguidamente, foi vários anos, anos, na Serra Tarahumara, que é onde habita o povo Haramuri, que é, basicamente, é um mundo desconhecido, é, basicamente, que você volta para o mundo onde não existe a luz elétrica, não existe a água corrente, então, você pegar um balde para o rio, pegar água, tomar um banho, você, chega à noite, você prende uma veladora, fora, mas também é conhecido como um lugar bastante rico, misticamente, na pandemia, eu li um livro de Claudio Willer, que são os relatos de Arthur, e nos relatos de Arthur vem uma passagem muito grande de Arthur no México, então, ele fala enquanto enquanto a maioria dos países americanos imitavam a cultura europeia, Arthur fala que o México se empenhava em cultivar as suas tradições, cultivar o mundo místico, o tradicional azteca, que era o Império Azteca, e ele viaja da França, ele viaja para o México para se encontrar com esse misticismo pré-hispânico, pré-colombino, ele justamente viaja para a Serra Tarahumara, que eles lá fazem uns rituais lá com os Jaramuri mesmo, e ele fala que o México tem uma força mística, poderia-se dizer. Foi em Maragogi, para mim é um lugar mais bonito que eu já conheci, é muito lindo, tem um encanto lá diferente, a vibe lá é diferente, tudo é muito diferente. Ai, gente, que isso, tem tanta coisa agora que eu amo na vida, eu acho que eu amo a vida, eu amo viver de várias formas agora, eu amo o meu trabalho, eu amo pensar na agrofloresta, eu amo pensar em trabalhar na terra, amo meu companheiro, amo minha filha, amo minha mãe, meu pai, meus amigos, eu amo viver. O que todo mundo conhece como comida mexicana, fora do México, não é comida mexicana, é comida Tex-Mex, que é taco dourado, são nachos, são petiscos, basicamente, o que se vende fora do México, comida mexicana, é comida rápida, não são pratos fortes. Por exemplo, tem o menudo, que é o menudo, o pozole, vem de tradição azteca, tradicionalmente se fazia com a carne dos sacrifícios humanos, que se faziam os deuses, mas com a colonização espanhola ficou proibido sacrificar gente, porém, ficou proibido comer carne humana e tiveram que reemplazar com carne de res, carne de res vem da Europa, então ficou uma mistura de tradição com colonialismo, então ficou pozole de res, que é um caldo vermelho, caldo vermelho de milho e carne de res, com bastante pimenta, obviamente. O que mais eu sinto saudade de comer é o mole. Mole é uma mistura, não pode ser, de chile chipotle amendoim, nozes, é um tipo curry, só que marrom, então se come com carne de porco ou frango, então fica um molho marrom com gosto de nozes e pimenta e chocolate, porque também leva chocolate com carne branca, que é muito gostoso, se acompanha com um pouco de acoso branco de preferência, mas eu só preciso o molho, só preciso o molho. Na minha esposa, claro. Dá pra nascer coisa que eu amo mais de verdade mesmo, só nesse dia que eu gosto mais dela que da minha mãe. eu sou muito feliz feliz na vida, eu não posso me queixar de muita coisa, mas a gente não pode fechar os olhos pra dizer que o mundo tá errado, o mundo inteiro tá errado, né, a gente mudaria coisas que a gente mudaria na pauta, tudo que a gente leva em pauta, né, na militância, né, o racismo, o preconceito, o LGBTfobia, bullying, né, a gente teria realmente um compromisso, né, não é de educação somente, né, a gente teria um compromisso com a vida, a gente teria um compromisso com o ser humano, né, mudar a ótica do mundo pra mais humanização, eu acho que eu mudaria, eu mudaria acho que o mundo, assim, né, mudar a ótica do mundo pra humanização, talvez a gente melhoraria muito mais atendimento hospitalar, escola, família até, né, essa construção de família fechada, enfim, todos os que geram preconceito, pegaria de tradicional, pegaria as coisas que realmente fossem legais, culturais, né, e somaria com outras coisas, por que não, coisas diferentes. Um sonho utópico que você é ajustar devidamente a distribuição de riquezas naturais e demais bens de uso da humanidade, distribuir equitativamente, né. Assim, eu acredito que tem muita coisa que acontece que tem que acontecer, entendeu? E até as coisas ruins, algumas tem que acontecer pro mundo poder funcionar, mas o que eu mudaria, uma coisa que me incomoda muito, que até às vezes, diariamente, eu me, eu vejo isso e que me irrita, me tira do sério a soberba das pessoas. Isso me tira de um sério de tal maneira que eu perco até o dia por causa desse tipo de coisa. A desigualdade, acho que ela afeta todo mundo, né, e aí, pra gente ir pro assentamento, produzir orgânicos, a nossa própria alimentação, procurar redes de venda foi uma opção que a gente achou de alternativa de escapar disso, né, não é porque a cidade é ruim ou o campo é melhor ou vice-versa, mas foi a possibilidade que a gente encontrou também de ter autonomia, sabe, de não vender a nossa força de trabalho pra outras pessoas, de trabalhar pra gente, descansar quando a gente precisar descansar, sabe, e falar, não, hoje vamos tocar música, hoje vamos pegar nossa filha e vamos brincar com ela, ou hoje, amanhã, a gente vai trabalhar com ela, ensinando matemática, química, física, história, por que não, e trabalhar na terra, né, e isso tudo com trabalho, né, então, acho que é óbvio que esse sonho que a gente tem de voltar pra terra, de tudo, isso parte justamente dessa desigualdade que acontece, né, então, é aí a nossa também, nosso sonho também, né. Olha, eu estudei um pouco aí de formação política e tudo isso vem da, do liberalismo da, dos britânicos e os franceses, né, mas nesse sistema liberal e que agora a denominação neoliberal nós podemos trocar os bens de consumo, mas sempre o que é beneficiado é o mais poderoso, né, ou seja, eu posso trocar os bens de consumo entre Europa e Haiti e, por exemplo, eu posso encher o mercado haitiano de produtos baratos e Haiti tem frutas que me são de interesse. Então, basicamente, que eu colapso o mercado local de uma nação mais pobre com os produtos que são meus. Então, fica um mercado desigual onde a potência que tendria sendo agora tipo colonizadora a nível de mercado termina destruindo o mercado local e a população termina consumindo os produtos do colonizador. Então, fica assim, infraestrutura, fica completamente dependente do colonizador de mercado. Então, eu não concordo com tanto... A desigualdade sempre existiu, né, desde sempre. Eu concordo de que todo mundo deveria partir do mesmo ponto para conquistar as oportunidades, entendeu? todos ter acesso ao mesmo... a mesma educação, a mesma escola, a mesma saúde. Onde tem desigualdade não é uma coisa legal. Ah, com certeza seria um poder de cura. Talvez até por onde o caminho nunca tinha pensado nisso, mas até por onde mesmo a opção que a gente escolheu de plantar seja talvez uma referência disso também, né? Plantar produções saudáveis que você coma com um valor medicinal muito grande, né? Hoje em dia a gente só vê porcarias aí vendendo, né? Até cheio de agrotóxico mesmo. Eu acho que seria poder teletransportar, né? É, acortar distâncias seria o mais devido. Leia a mente das pessoas. Olha, levaria com certeza o assentamento inteiro. Recortaria, assim, o assentamento e levaria para a Marte. a minha máquina uma cínger pretinha e música. Bastante música. Primeiramente que eu não levaria nada. E se o planeta Terra fosse desabitável, eu seria uma das pessoas que morreriam aqui. Porque eu sou desses, aconteceu uma coisa ruim, beleza, aceitei. É eu, vou ficar aqui. Tipo, se tem um tsunami vindo, eu já pensei isso algumas vezes, se tem um tsunami vindo, ok, tô esperando ele aqui. Fechou, aceitei. Eu não ia buscar sobreviver não, ia achar muito difícil, ia me dar preguiça. Eu tive, é óbvio que na minha vida, de militância, de formação, estudo, teve muitas pessoas maravilhosas que se somaram e que, que hoje, que construíram o que hoje eu sou. Né? Mas, tem uma, uma pessoa que foi maravilinda na minha vida, que foi, eu não sei se eu não vou falar o nome dela aqui, porque senão, né? mas, ela, ela, ela é uma amiga, é uma amigaça, mora num acampamento, e, ela fez curso comigo, de pedagogia da terra. Aí, ela, nossa, a gente teve uma amizade maravilhosa, assim, não foi só uma amizade, mas é uma irmandade, assim, né? de conversar sobre questões raciais, realmente levar para a nossa prática como professora, como docente, né? Então, para mim, eu aprendi muito com essa mulher, assim, eu, até hoje, quando eu lembro dela, assim, eu falo, cara, eu aprendi isso com ela, minha melhor amiga. E hoje, a gente nem se fala tanto, mas, eu ainda lembro dela com muito carinho, assim. Bom, talvez, já que sou bastante adepto à natureza, eu acho que um caminho para mim seria Darwin, ou Darwin, como se conhece aqui, já que, graças a ele, podemos, até certo ponto, fazer uma engenharia inversa da evolução das espécies, tanto como humana, como as demais animais. Pois, a verdade, eu, eu admiro bastante o espírito, como se chama, aventureiro dele, não? Se embarcar para explorar um novo mundo, encontrar umas ilhas, estudar os, 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 para dar os sinhos dessas ilhas, né? E, e criar toda uma árvore, quase que genealógica, para diferenciar, e aglomerar em alguns grupos que têm similitudes, né? Acho um trabalho fantástico que ele fez com esse estúdio das, canárias, calápagos, não lembro, mas não vou lembrar o nome agora. Sim, no primeiro momento da minha vida, enquanto minha mãe ainda era casada com meu pai, eu vivia com meus avós paternos, meu avô e minha avó, e depois que minha mãe se separou, eu cheguei a conviver com meus avós maternos, né? E até hoje, inclusive, ontem eu estava lá na casa deles, em Goiânia, cheguei de viagem. Meu avô paterno, ele me ensinou o dom da venda cigana, o dom de vender. Ele que me mostrou como é que era o mundo, eu era bem molequinho mesmo, ele me ensinou como que é ir trabalhar na rua, como é fazer o comércio, como é o negócio, me ensinou a convencer a comprar argumentação. Ele me ensinou o comércio totalmente, e isso, sim, eu vou ensinar para as próximas gerações que estão aí por vir. Porque a minha vida inteira até agora está sendo de dificuldades e superações. Mas quando a gente foi para o acampamento, muitas, assim, de tudo que a gente passou, a gente nunca passou fome, né? E aí, quando a gente mudou para o acampamento, a gente não passou mais fome. Então, isso mudou muito para mim. Mas na minha adolescência, eu ainda sofria muito, porque as pessoas, na escola principalmente, me chamavam de sem terra, né? Pé vermelho. Aí, era muito sofrido. E, inclusive, as crianças, né? As crianças, tem uma, rolam uns preconceitos de brincadeira, né? Que aí, as meninas que eram, né? Era um, tipo, um cortiço que eles moravam. E aí, elas, eu lembro que elas chegavam a ameaçar a gente. Então, era um, era um terrível, terrível. Ir para a escola, era ir, era ir para, eu falei, olha, eu não, eu não vou faltar aula, porque eu não quero passar um ano a mais se eu repetir dentro dessa escola. Então, eu fiz um compromisso comigo mesmo, onde eu ia levantar cinco horas da manhã, andar três quilômetros a pé, pegar um ônibus, ficar uma hora de ônibus para poder chegar na escola, para poder me formar e não passar mais por isso nunca mais. Eu acho que essa foi uma coisa que marcou muito, assim, a minha adolescência. E a da minha irmã de várias outras formas, né? Então, a gente não tinha roupa, o nosso sapato era furado, nossas roupas eram rasgadas, e, infelizmente, a gente chegava lá na escola com o pé de barro mesmo, que a gente andava três quilômetros a pé, né? E quando eu lembro da falta de empatia dos diretores, professores, da despreparação que eles tinham ao lidar com essas crianças sem terra, e eu sendo educadora hoje, eu fico, eu fico indignada, eu lembrando de tudo isso, já me dá uma indignação, uma misturada com tristeza, misturada com esperança que eu vou fazer diferente, né? E é um misto. E com certeza essa parte foi a parte mais difícil da minha vida, assim. Eu acho que deixar a família, né? Deixar a família, deixar a terra, que vai ser o o legado, né? O núcleo familiar, né? É difícil. basicamente, onde eu morava, lá no México, se fala que ser jovem é pior que ser ladrão ou que ser um delinquente. Lá, a juventude, basicamente, está pendendo de um fio. Lá, é muito fácil, muito fácil você entrar a ganhar dinheiro fácil e viver cinco anos, quando muito. eu já perdi dois primos, um por parte do meu pai, outro por parte da minha mãe, morte violenta, execução. Assim, coisa que acontece domingo pela manhã, lá no, não tem, como se fosse, um horário, um respeito por tantas e mais pessoas. Lá, eu falo que é o faroeste, ainda é o faroeste. Me dói falar, mas parece que não há um futuro seguro para alguém que é jovem, lá. A tentação está na volta da esquina, tem bastante perigo de você estar no lugar errado na hora errada, ou simplesmente ser confundido com alguém que você não é, ou simplesmente você ser parente de alguém que não é não é grato? Não enfrentei muitas não, tenho que falar a verdade, mas eu vejo a galera muito próxima a mim enfrentando sobre o preconceito contra os ciganos. Eu mesmo, eu, nunca sofri tanto assim, porque até a galera quando vê que eu sou cigano fala, mas você não parece? Porque não existe uma fisionomia certa de se olhar para a pessoa e falar ela é cigano. Não tem, não existe. E algumas pessoas a mim que parecem ciganas pela fisionomia já sofreram muito preconceito a isso. E eu vejo até eles sendo barrados em portas de hotel, não podendo se hospedar em um hotel, ou na hora de comprar alguma coisa, ou dentro de uma loja entra para comprar alguma coisa, são barrados e falam, vocês são ciganos, vocês vão dar prejuízo para a gente, vocês vão roubar nosso estabelecimento, e sendo que 99% dos ciganos fazem todos os outros serviços e eles nem sabem quem são ou não são, eles generalizam por um, por uma pequena porcentagem de pessoas que já fizeram errado alguma coisa na vida. Ai, eu estou até lagrimejando aqui, mas com certeza ver a minha filha no futuro, ver como ela está, se as coisas deram certo para ela. Se ela seguir o que a gente vai ensinar para ela, que é a produção, que é a vida, que é o de mais, acho que é mais humano, assim, humanização. É isso. Eu não quero apressurar o futuro, prefiro que fique lá o futuro, nos aguardando. Eu acho que eu procuraria o túbulo de Gengis K. A criação, como tudo surgiu. Exatamente como, entendeu? A gente sabe mais ou menos, né? Onde tudo aconteceu, como tudo surgiu. Evolução, várias teorias, a religiosa, de algumas religiosas, são umas 200, para mais. A pedagogia da terra, ela, ela, é muito, é muita, dá felicidade falar da pedagogia da terra, porque ela alcança três dimensões, que é o que eu acredito como ideal de vida, né? Ela, a pedagogia da terra, ela parte, da realidade do sujeito do campo, né? Por isso que ela, que ela, é inicialmente para os camponeses, indígenas e quilombolas, porque ela parte, né? Ela segue muito questões da realidade, da vivência do sujeito do campo, para os conhecimentos científicos, né? Então, quando a gente fala disso, a gente pensa, né, na agroecologia, como um ponto inicial de partida. Então, plantar uma semente, ela, ela guarda, dentro desse ato, a história da terra. Ela guarda, dentro desse ato, a história da semente. aí a gente pode trabalhar a história do Brasil, aí a gente pode trabalhar os povos indígenas, conhecimentos dos indígenas, que foram nos roubados, né? São conhecimentos que foram usurpados, pegados, transformados em outra coisa. E aí a gente vai contra, né, essas empresas que pegam as sementes, viram lá outras coisas e tentam revender com agrotóxico, com os transgênicos, né? E quando você vai pegar na pedagogia da terra uma escola do campo, você vai ensinar uma horta para as crianças, você pega essa horta, vai pegar as crianças, vai construir essa horta e você vai ensinar matemático, você vai ensinar física, você vai ensinar química, você vai ensinar esses conhecimentos, não de forma fragmentada, mas de uma forma prática e que você une esses conhecimentos e dá sentido para eles, esse sentido de vida, né? Então, a gente luta muito pelas escolas do campo, pelas escolas do campo, pela educação do campo, porque a gente acredita que cada conhecimento tem que partir da própria realidade do sujeito. Por isso que eu fico muito feliz de responder essa pergunta, porque a pedagogia da terra, ela é a vida também, né? Não é só a educação, mas como que a gente consegue alcançar várias dimensões do ser humano me dá sentido de vida na criança, né? A gente acredita nessa transformação, a gente acredita que é possível se educar sem ter bullying, sem ter, sem criar o preconceito, sem nutrir esses preconceitos e quebrar de vez, né? Uma estrutura que é racial, patriarcal, e a gente gera outro ser humano, a gente acredita na reeducação do ser humano, então, ai, dá muita felicidade pensar na pedagogia da terra, porque eu acredito muito nisso, então a pedagogia ela é isso, a pedagogia ela é revolucionária, ela se põe como revolucionária. Você está gostando do Brasil? Sim, certamente estou gostando bastante do Brasil, do povo, do Brasil, que apesar de estarmos tão longe, compartilhamos uma mesma história, temos como que a mesma alma, como que dançamos diferentes músicas, mas no mesmo ritmo, temos muitas diferenças, mas também muitas similitudes, em questão de acolhimento, são bastante similares, em questão de acolhimento, de chegar e abraçar, né, coisa que europeia, que o jank reace a essas atitudes, né, então chegamos, abraçamos, beijamos, né, que agora faz falta com a pandemia, não pode mais, mas somos um, somos um só povo que fala diferente língua, né, nós somos muito, muito similares. uma coisa que gera muito curiosidade para os não-ciganos, que é sobre como funciona o casamento cigano, a festa, o festa casamento cigano, muita gente vem perguntar, mas eu vou falar que são uma semana, que são dez dias de festas, que são dois, três dias de festas, mas o casamento cigano funciona dois dias de festas, o primeiro dia, o casamento em si, onde que ocorre a festa e o casamento, e o segundo dia mais uma festa, onde que a noiva se veste de vermelho, representando a pureza e acontece os dois dias de festa, geralmente o dia todo de festa, é uma loucura. O mais tradicional em festas é a sarme, ela tem algumas variações de nome dependendo da família, que são as vintzas, é sarme, sarmália, sarmava, é tudo a mesma comida, que é, em português, é charuto, é um charuto, é um repolho com arroz e carne de porco, enrolado, fazem panelas gigantes disso daí, com vários tipos de tempero, bastante óleo, cigano nem gosta, pimenta, bão também, gosto, acho que filé, e de doce, tem um doce muito tradicional, se chama guibanica, massa folheada com goiabada e leite condensado, tem um creme de ovos também, alguma coisa assim, bem gostoso, é um doce tradicional, e comidas do dia a dia, não de festas, tem uma muito conhecida que chama paprikashi, são pedacinhos de carne cortados com, como talaborania? É, eu acho que é vagem, é vagem, é vagem, com batata, cenoura, e um molho de tomate um pouco mais ralo, que se come com arroz e feijão normal, isso todo mundo come quase todo dia, é uma comida bem cigana, pros ciganos, tudo é um motivo de festa, se uma pessoa tirou um dente, vamos fazer uma festa porque ela tirou um dente, não tem muito uma data certa, não, esse dia a gente vai se reunir pra comemorar tal coisa, porque a gente já se reúne direto pra comemorar tudo, mas tem uma coisa que chama Slava, Slava é uma festa de adoração aos santos, pros ciganos, porque ciganos tem de todas as religiões, católicos, da Umbanda, evangélicos, todo tipo de religião, mas pros ciganos católicos, onde eles celebram a Slava, é uma festa que eles fazem pra um santo em agradecimento à graça recebida, isso é muito legal, acontece geralmente em dia Nossa Senhora da Aparecida, Santo Antônio e Cosmo Damião também, e se juntam bastante gente, Santa Sara Cali quase ninguém comemora, nem os católicos, quando não ocorre o casamento cigano, a palavra é fugir, você pega na mão da mina e fala vamos casar, ela fala vamos, e não é pega em casa, muitas vezes é porque os pais não deixam acontecer esse relacionamento, hoje em dia não tem mais esse negócio de casamento arranjado, de quem escolhe são as pessoas mesmo, mas brigas de família pode acontecer de não casa com ele não vai ser muito legal para o seu futuro. Os meus pés pisam numa comunidade aqui de Franco da Rocha e aqui também está sendo legal, mas o meu vislumbre mesmo é o assentamento, é a produção orgânica, saudável, e é isso. Nosso, acho que pareceu várias falas aqui, nossa, portanto, quanto eu, quanto a gente, né, eu e meu companheiro, a gente almeja muito isso, né, de viver da nossa alimentação, da gente também fazer com que esse alimento também seja fonte de formação, de educação, né, e a gente a gente pretende se emancipar, se sair dessa, né, do, ter essa alternativa, né, e mostrar essas alternativas e dar condições para que outras alternativas sejam criadas também. para a futura geração. Eu, hoje, estou bem, pensando muito bem, firme aqui, o presente, né, começando, começando o novo começo, para, como se chama, redundantemente, né, com toda esta situação mundial, global, todo, está completamente, quase que peço para a cabeça, afortunadamente, estamos com os pés no chão, e eu, um futuro próximo, pois, espero me especializar, ainda mais, estudar um pouco mais, sempre um pouco mais, continuar pesquisando, e montar um pequeno, pequeno ateliê, já que agora não tenho condições, né, de trabalhar ampliamente, porque eu vou montar aí um cantinho aí no apartamento, montar um cantinho confortável, onde eu possa trabalhar, né, trabalhar mesmo, né, umas sete, oito horas por dia, corridas, isso é sustentável. Hoje, os meus pés pisam na cidade de Catalão, interior do Goiás, com a minha esposa e a minha família, meus dois gatos, inclusive, meus olhos miram, não muito longe daqui, mas, prosperar na vida, tanto financeiramente, quanto construir uma família num futuro próximo, e ficar de boa, sou uma pessoa ambiciosa, mas não tanto, e viver feliz, e continuar as tradições, e passando isso de geração em geração, claro, modificando um pouquinho, porque tem muita coisa que já está ultrapassada, né, e não tem como ficar naquela mesma de antigamente, entender que o mundo mudou e que nós também devemos mudar um pouco, o que seja, mas continuar mantendo algumas raízes. E eu só tenho a agradecer, assim, toda a minha vivência no assentamento, no acampamento, me trouxe muitas coisas boas também, né, não foi só coisas ruins, não foi só barraco de lona, não foi só preconceito, mas também me trouxe outras visões de mundo, me trouxe muita reflexão, profundidade, transformação na minha família, não só em mim, e por último foi a universidade, foi o meu diploma, o que me garantiu também até agora. em busca do território, da terra prometida tão esperada, a nação deixada para trás em busca de novas perspectivas de vida, o nomadismo, a cultura que não se enraíza em uma espacialidade, O que mais reverbera em você a partir desta troca? Quando dividimos com alguém uma angústia, uma dor, ela se reparte em duas. Quando compartilhamos com alguém um sonho, uma conquista, uma felicidade, ela se multiplica. que nunca deixemos de sonhar, que nunca deixemos de esperançar. Vocês acabaram de ouvir o terceiro episódio de De Onde Os Pés Pisam, uma iniciativa Sesc Bom Retiro, pesquisa Débora Carvalho e Rafael Antônio, edição de som Ricardo Geaco, jovens depoentes deste episódio, Vanessa Sobrino, Victor Antelmo e Bitor Sig.